Boa noite, Brasil! Boa noite, Terra! Boa noite, Mundo! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ganhando o replay. Hoje vamos falar sobre o jogo sobrenatural, o jogo energético, o jogo energético dos relacionamentos. O jogo energético dos relacionamentos é uma coisa incrível. Relacionamento e prosperidade é um jogo muito, muito, muito parecido. É quase o mesmo jogo, na minha visão. Agora, se eu falar disso, é muito óbvio, né? Porque eu vou defender, eu vou defender isso. Agora, eu trouxe alguém que vai trazer luz para esse assunto, vai trazer entendimento para esse assunto. Alguém que é especialista em prosperidade, uma mulher incrível, com milhares de alunas, e que entende muito esse jogo da energia, tanto para prosperidade quanto para relacionamentos. Então, eu vou trazer hoje alguém super especial para bater um papo comigo, Elaine Eurívis. Então, galera, quem já conhece Elaine, comenta aí para a gente saber. E vai ser um papo muito interessante, tá? Vai ser um papo revelador. Eu acredito que nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. E por isso que não tem como a gente falar sobre prosperidade e falar sobre relacionamento sem a gente olhar o mundo invisível. E é por isso que eu trouxe essa mulher incrível para bater esse papo. E aí, Elaine, como é que você está, mulher? Tudo bem, querido? Boa noite. Eu estava pensando agora, ainda bem que eu tenho dois celulares, porque um não tinha jeito de entrar. Ou seja, né? Tudo funciona para que as coisas realmente aconteçam. Muita gratidão. Que bom o assunto que eu amo. Estamos juntos. Já acompanhei alguns comentários ali. O pessoal já enlouquecido. Coisa boa. Enlouquecido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vê se minhas alucinações estão certas. Mas, ó, eu tenho dois celulares também para isso, tá? Já deixei tudo certo. Eu sei como é que é essas coisas. Mas está tudo a serviço, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Elaine. Quando eu falo que o jogo da prosperidade, o jogo invisível, né? O jogo energético da prosperidade. Ele tem a ver com o jogo dos relacionamentos? Qual é a sua visão sobre isso? Será que eu estou puxando o sardinha para o meu lado? Me fala um pouco. Qual é a sua visão? Deixa eu... Ó, primeiro eu vou pedir licença que eu vou limpar a minha câmera, tá, gente? Que eu estava com outro celular. Com a minha roupa. Minha roupa. Peraí. Vou tirar o papo. Tá. Isso aí não é uma técnica, não. Isso é uma parada que... Ah, tá. Ó, quem sabe faz ao vivo. Ó, como melhor. Nossa, surreal. Surreal. Vamos lá. O jogo de prosperidade com relacionamento. Pra mim, sim. Né? A lógica, sim. Por quê? Claro que... Eu sempre digo o seguinte, né? Cada pessoa que responde essa pergunta vai responder de acordo com a sua linha de conhecimento. Então, dentro da minha linha de conhecimento, existem emoções que determinam, né? A prosperidade. A vibração da prosperidade na sua vida. E essas vibrações de prosperidade, que seria a frequência da abundância, a frequência que gera a prosperidade, dinheiro, a riqueza, por ironia desse universo maravilhoso, são as mesmas. Por coincidência, né? Por uma deucidência, por uma deucidência divina. Nossa, meu Deus. Por que será, né, Helena? Por uma deucidência divina. Por que será, são as mesmas. Basta perceber, e a gente pode até citar quais são elas. Basta perceber que quando não estamos bem no amor, no relacionamento, não tem jeito, não flui. A vida não anda, o dinheiro não vem. Por que será? E é muito incrível que quando a gente entende um pouco, você consegue perceber a clareza, a benevolência, a deucidência que de fato existe por trás, né? Por trás disso. Por que que pessoas que quando se encontram, né? Encontram a sua cara metade, o seu grande amor, sua margem, a sua família linda. Por que que agora ela prospera? Agora ela começa a ganhar dinheiro? Por que, né? Por que que agora vai e antes? Ok, também ia, mas com um pouco mais de dificuldade, um pouco mais devagar, digamos assim, né? Porque de fato, aquilo que você passa a vibrar, né? Aquelas emoções ali, naquele lugar, né? Aquela paz, de fato, que você encontrou, é a fagulha que vai gerar o sentimento abundância. Logo, abundância traz o quê? Mais abundância. E mais abundância é dinheiro, é riqueza, é prosperidade. E está relacionado, de fato, ao amor. Porque uma vez que você entra nesse fluxo, né? E está conectado com esse fluxo, é uma corrente do bem. Como é que eu vou sair disso? Eu estou nesse flow, né? Eu estou curtindo essa parada. E não é incomum, né, Elaine? Algumas mulheres chegam pra mim, devem chegar pra você, porque seu público, acredito eu ser predominantemente feminino, Ítalo, eu quero muito ele, eu quero muito ele, ou então eu quero prosperar, eu preciso prosperar. Então, esse é o caminho totalmente errado, né? Por que que é? Qual é a sua linha de raciocínio? O dinheiro, ele não gosta de ser perseguido? Qual que é essa parada? Eu tenho a minha visão também, e ela é invisível, né? É uma das leis que eu acredito muito que rege esse mundo, é a lei do mínimo esforço. Então, se está pesado, eu quero ele, olha quanto apego a nossa fala, né? Olha a energia, olha a energia que tem nessa, eu preciso desse dinheiro para sobreviver. Isso é muito pesado pro dinheiro, né? Eu preciso dessa cara pra viver. Então, como é que você enxerga, como é que dentro da sua termologia, como é que você consegue descodificar isso pra gente entender esse mundo invisível da energia? Ótimo. Eu diria que nós temos uma resposta científica e espiritual e humana pra essa pergunta. É uma pergunta muito inteligente. Tudo aquilo que você quer muito, se você quer, é porque você não tem. Se você não tem, você vibra na falta. Escassez. Na falta. Escassez. Então, se aquilo que eu vibro é o que retorna e eu estou vibrando falta, o que retorna mais falta? Bingo. Aquilo que eu estou vibrando é aquilo que retorna. Então, vamos lá. Eu quero muito isso. Opa! Se você quer, é porque você não tem. Então, você está cocriando mais aquilo que você não tem. Bingo. Aí, tem um outro ponto. Aquilo que eu quero muito, 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 muito tem o quê? Tem luta. Tem o quê? Força. Tem o quê? Escassez. Falta. Apego, né? Eu quero. Aquilo que eu quero muito, eu preciso muito disso, você nunca vai conseguir. Nunca. Porque tem frequência contrária. A frequência que eu estou emitindo é de falta. A frequência é de não tenho. Então, logo, aquilo que eu quero muito, eu não consigo. Porque eu estou colocando pressão. Eu estou colocando ansiedade. Se eu estou colocando essa pressão, eu estou vibrando naquilo que eu não tenho. Logo, eu cocrio mais do que eu não tenho. E aí, Italu, tem aquela coisa assim, né? Comecei a namorar uma pessoa que nem é tão interessante, mas tudo bem. Eu comecei a namorar. E o que eu estou sentindo? Agora eu estou sentindo o amor. Estou sentindo a alegria. Estou sentindo a felicidade. E o que acontece? Aquele traço agora me quer. Por que que agora ele me quer? Todos me querem. Todos me querem agora. Por quê? Porque agora... Só porque eu estou com esse cara. Só porque eu estou com esse cara. Agora eu sou o gás da Coca-Cola. Todo mundo me quer. Agora que eu estou namorando, como eu estava solteira, ninguém me queria. Por quê? Porque agora eu estou vibrando no amor, na alegria, na harmonia. O que eu tenho? Mais daquilo que eu não tenho. Então, eu sintonizo aquelas pessoas que antes o meu campo repelia. Olha que magnífico. É tudo realmente muito perfeito. E aí, eu vi uma pergunta muito interessante aqui nos comentários, Italu. Quando a gente começou, que eu acho muito legal, porque isso realmente confunde. Olha só que inteligente um menino, que eu vi que foi um menino que perguntou. Ó, o traste é ótimo, né? Eu costumo dizer que quando eu estava solteira, eu era trasta. Porque eu não... Olha só, hein? Aí vai de encontro. Eu era literalmente a trasta, né? Mas a trasta, ela tem um porquê. Depois o traste... Por mais que eu entendi o nome de traste e eu aqui assumindo no débito e no crédito que eu era trasta, mas tem uma explicação linda por trás. A explicação que eu entendi. Você não vai sair daqui sem essa explicação, tá? É. E aí, vamos deixar o pessoal até o final pra entender qual que é o significado da trasta. E ela falar com um sorriso, sem ficar vermelha. Mas isso tem tudo a ver, Italu, com a pergunta que o menino fez. Porque o menino falou aqui no começo, até ele pode falar de novo, ele colocou o seguinte. Então, eu não posso prosperar primeiro e depois amar? Interessante. Por quê? Porque realmente gera dúvida. A partir do momento que a gente falou que a energia da prosperidade está totalmente correlacionada com o amor. Então, se eu estou aqui sozinha, sofrendo, eu vou pensar o seguinte. Então, eu nunca vou prosperar porque eu não tenho ninguém. E, de fato, a gente pensa nisso. Porque quando você se alinha com esse relacionamento, sim, as coisas fluem e funcionam mais rápido, como também te destroem. Se você estiver com alguém, aonde essa pessoa provoque em você muito mais emoções negativas, emoções de escassez, de rejeição, de insegurança, do que a própria emoção de felicidade, né? De alegria, de bem-estar. Então, sim, pode estar destruído como nos leva para o próximo nível. Mas o detalhe... E outra coisa, né, Elane? Deixa eu ver se você acredita nisso. Porque, por exemplo, tem pessoas que estão acostumadas nessa vibração baixa. Porque o ambiente fez isso com ela. E aí, ela até quer sair disso. E ela começa a sair, ela começa a se defender, ela começa a criar artifícios. E a coisa começa a acontecer. E vamos lá. E ela, sei lá, tem um relacionamento ou começa a prosperar. Só que o lar emocional, o lar, tudo que ela conhece, é essa baixa vibração. Então, isso pode acontecer. Você, eu estou bem, eu estou legal, mas eu quero, é quase que eu desejo me colocar para baixo, vibrar. A coisa está boa, eu faço de tudo. Não, está tão bom, está tão alegre. Espera aí, eu vou fazer de tudo para cair. Existe isso? Existe, mas não é consciente. Porque o que ela quer, eu pareço que uma especialista em relacionamento, né? Estou amando. Porque, na verdade, eu sou especialista em mente. Mas é claro que a especialidade de vibração, lógico, ela está em todos os pilares. Sim, isso acontece, acontece com todos nós. Com o Ítalo, com o Elayne, com todo mundo, eu costumo dizer que eu acho que isso que é muito legal, Ítalo. A nossa audiência, eles se identificam com a gente porque eles percebem que nós somos iguais a eles. Então, a gente tem isso, claro que sim. Mas o que nós fazemos com isso é que nos torna quem nós somos. É o que torna nós treinadores, né? Porque, conscientemente, nós queremos ter a felicidade, o amor, a segurança, a honestidade, a fidelidade. Mas, inconscientemente, inconscientemente, o que eu tenho lá guardado em termos de crenças, de memórias, aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti, o trauma que eu tenho, o paradigma que está lá, talvez eu passei a vida inteira ouvindo e vendo a minha mãe, a minha mãe mendigar por amor, o meu pai em volta, nos bares, com amantes e isso tudo chegar dentro de casa. E eu passei a vida inteira vendo isso. Eu via, mas não conseguia discernir e interpretar que aquela não precisava ser a minha vida. Por quê? Porque a mente consciente que tem a capacidade de distinguir isso aqui, a vida da minha mãe, a minha posse é diferente, não existe ainda. Ela não foi criada. Por isso que, na nossa infância, 98% das nossas memórias, 95%, ela é criada. Por quê? Porque aquilo que eu ouço, vejo, sinto, criou uma informação sem discussão. Porque o inconsciente está aberto e mente consciente não existe. A mente consciente é a mente que nós temos que nos dá escolha, que nos dá a decisão que nós queremos. Mas uma criança não diz, eu decido não fazer isso, ela simplesmente faz, né? É após 7, 8 anos que essa mente é criada. Porém, até ali, determinou que nós vamos ser como adultos. Então, inconscientemente, eu quero o quê? Eu quero ser amada. Eu quero ser cuidada. Eu quero segurança. Eu quero honestidade. Eu quero ter uma família. Mas inconscientemente, eu vibro no medo de ser traída. Eu vibro no medo de ser enganada. Eu vibro no medo de ser abandonada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou provocar uma briga para eu me sentir amada. Por quê? Porque o que o meu corpo precisa, ele está viciado. Vici emocional. É, exatamente. É o lado emocional que você falou. Então, inconscientemente, eu vou lá provocar uma briga, simplesmente porque eu preciso me sentir amada, me sentir cuidada. Porque inconscientemente, eu tenho medo de ser traída. Eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de ser abandonada. Se eu tenho medo de ser rejeitada e eu preciso de segurança, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um problema. E eu tenho que criar. Eu vou cavar ele. Eu vou buscar ele. Eu não preciso dele. Mas eu vou buscar ele porque o meu corpo precisa se sentir seguro. Então, eu provoco algo que me traga a sensação de amada, segura, ao lado de quem eu estou. Inconscientemente, eu provoco algo que me traga a sensação de novo. Então, de fato, a resposta seria o que você fez. Tem isso? Conscientemente, não. Eu não tenho nem noção que eu estou provocando aqui uma briga. Mas eu, no momento que eu estou insegura nessa relação, eu vou piorar ela inconscientemente, porque eu não tenho inteligência ou consciência de trabalhar com essas emoções, apenas porque eu preciso me sentir amada. Me sentir amada vem do processo de rejeição, de abandono, de insegurança, de medo de ser traída, de medo de ser enganada. Então, eu estou aqui, eu provoco uma situação para que me traga o conforto de pessoa amada. E aí, o relacionamento vai mais um pouco. São pessoas viciadas na briga, mas é inconsciente. Ela não sabe o que ela tem que tratar. Ela tem que tratar a insegurança, a rejeição, o abandono. E aí, passa a se comportar na chamada imaturidade. Então, conscientemente, eu desejo ser amada, segura. Me sinto isso, mas inconscientemente, eu estou a todo momento vibrando. Vibrando na rejeição, na insegurança, na traição, no medo de ser traída, medo de ser enganada, porque são as memórias que estão lá, vibrando daquilo que eu, como adulta, ainda não curei. Então, eu vou repetir os padrões dos comportamentos que eu vivi, que eu vi meus pais viverem, como uma realidade na minha vida, mas que não é a minha. Eu determino a partir desse momento que adulta que eu vou ser, né? Que mulher que eu vou ser. Como que eu vou estar no meu relacionamento? Porque, às vezes, Ítalo, eu digo por mim, ou eu não vou dizer vocês, as mulheres, vou dizer eu. Eu simplesmente, em alguns relacionamentos, eu percebia, num dado momento, sozinha, assim, entendi. Eu falei, caramba, isso aqui não sou eu, isso aqui é minha mãe. Meu Deus, tava lá eu jogando na cara do meu marido um monte de coisa, de meses atrás. Cara, eu vi minha mãe fazer isso com meu pai a vida toda. Meu pai chegava e ela começava. Isso aqui não sou eu. Assim como eu, eu sou mãe de três filhos. Quantas vezes eu estava repetindo, como mãe, um comportamento com os meus filhos, de gritar, de não sei o quê. Cara, isso aqui é minha mãe me educando. Só que, nesse momento, é lindo porque eu falo assim, cara, eu posso ser diferente, eu sou a Elayne, eu não sou a minha mãe. Nesse momento, você se desidentifica, né? Caramba, lindo. Exato. Porque nós vamos, porque a gente vai modelar aquele comportamento, né? E aí, ok, agora eu identifiquei. Opa, assim é como é mais comportado. Minha mãe era submissa. Minha mãe fazia isso, mas eu não preciso. Eu faço uma nova história. Eu não preciso repetir aquilo que eu vivi, né? Então, é isso que é importante a gente estar identificando. Mas é interessante a pergunta que você fez e que é isso está tudo a nível inconsciente. São as nossas memórias repercutindo e determinando a forma como vamos nos comportar. Porque a forma como nós vamos nos comportar é de acordo com o arsenal de informações que existem na minha mente. O repertório da vida. É, o repertório. Por exemplo, aquela coisa assim, se eu fui traída porque eu encontrei uma mensagem no celular, todo relacionamento que eu vou conviver, eu vou cuidar do celular dele. Então, eu vou enxergar com esse óculos as informações que eu vivi. Então, eu passo a reportar em todas as pessoas que eu estiver aquilo que eu vivi. Só que aquilo que eu vivi é a cura que eu preciso fazer. Então, essa pessoa reproduzindo comportamentos de novo, não são as pessoas. Não é o João, o Traste, o Fernando, o Sérgio, o Pedro. É como eu cocrio através dos comportamentos repetitivos, repetindo a mesma Elaine em todos os relacionamentos. Eu vou criar as mesmas histórias. Eu vou criar os mesmos eventos, as mesmas traições, as mesmas destruições, porque eu continuo a mesma. Uma frase que resume aquilo que a gente falou é Não, não cocriamos o relacionamento que queremos. Olha que interessante. Eu não manifesto aquilo que eu quero. Olha que interessante. Aquilo que eu quero é o quê? Consciente. Eu cocrio quem eu sou. Olha que forte. Eu cocrio quem eu sou. Porque racionalmente, conscientemente, ninguém quer fazer mal pra si. Não, quem quer prosperar que eu? Quem quer viver um relacionamento onde você se sinta amada, respeitada? E eu, todo mundo quer, conscientemente. Conscientemente. Só que o consciente é 5% de tudo que vai acontecer na minha vida. Mas olha isso que é interessante, Ítalo. Embora seja 5%, perto de 95% do poder dessa vibração contrária, são 5% apenas que determina 100% de tudo que vai acontecer na minha vida. Desde que esse 5% seja consciente. É quando eu entendo. Por exemplo, eu passei 10 anos sozinha. E quando eu decidi ter um relacionamento, eu já era a bambambã das galáxias, né? Modo de falar ali, reprogramação mental. E eu dizia, né? Decidiu não ser mais traste, né? Mas é que eu dizia pros meus alunos, né? Olha eu como treinadora. Olha, se a Celane ou o Livres aí é tão boa, por que ela não tem um relacionamento? Por que vocês não me perguntam isso? Porque é uma boa pergunta, né? Se eu sou tão cocriador, eu sou lá, né? O gás, a Coca-Cola. Por que eu não tenho um relacionamento? Não fecho essa história, né? Porque é uma pergunta interessante. Mas de fato tem uma resposta. Eu não quero. E qual é a resposta? A resposta era... E esse não querer era consciente ou inconsciente? Porque poderia ser assim... Não, eu não quero e acabou. Aí que tá. Era totalmente consciente e aí eu respondia. A resposta completa era... Eu não quero neste momento, mas eu não quero morrer sozinha. Vai existir um momento que eu vou decidir que agora eu tenho espaço pra um relacionamento. Eu quero um relacionamento. Porém, agora vem o ponto mais importante do que me torna a treinadora que eu sou. Eu sabia que para ter um relacionamento precisavam ser feitas curas que durante 10 anos a Elaine não quis fazer. Não quis olhar pra isso. No seu pilar, relacionamento. Você não quis olhar. Aí vai pra pergunta que o menino fez, que a gente pode falar. É necessário. Eu posso prosperar antes de ter um relacionamento? Porque então eu entendi o seguinte. Durante 10 anos, meu foco era carreira. Aí vem de encontro com a minha história. Eu me separei grávida, fali, tentei me matar, fui morar dentro do meu escritório, né? Perdi tudo. E aí quando eu comecei a crescer, de fato, não existia lugar pra um homem na minha vida. Não existia. Isso é lógico, eu brincava. Eu tive muitos traços que eu me divertia, mas ele sobre a face da terra faria com que me apaixonasse. Por quê? Porque eu não queria ter um relacionamento. Mas aí tem um detalhe o seguinte. Quando eu decidi ter um relacionamento, Ítalo, eu sabia que eu precisava me tornar quem eu queria ter. Eu sabia que eu queria ter um relacionamento de fidelidade, de companheirismo, de amor, de segurança. Eu precisava ser isso. E eu não era. Quem eu era? Individualista, viajava o tempo todo, não era nem um pouco família. Eu era uma pessoa sozinha. Então, meus sonhos são meus, meu dinheiro é meu, minha vida é minha. E se eu quero um relacionamento de família, de companheirismo, fidelidade, amor, respeito, família, nossos sonhos são nossos, meus sonhos são nossos, eu preciso me tornar essa pessoa. E aí quem que eu era? Pelo fato da minha história. Eu era rejeitada, insegura, abandonada, desequilibrada. E essa Elaine em algum nível ainda existia dentro de mim, porque durante todo esse tempo eu não trabalhei esse pilar. Eu trabalhei o pilar prosperidade, com foco total. Então, quando eu decidi ter um relacionamento, eu passei durante uns quatro meses, mais ou menos, me tornando a Elaine o relacionamento que eu queria. Porque lembra o que eu te falei? Não é aquilo que eu quero. Se abrindo pra isso. É lógico que eu quero fidelidade, amor, respeito, um príncipe encantado. Isso não garante que você vai ter. Exatamente. Isso por si só não quer dizer nada. Então, eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que me respeite, eu quero alguém que me deixe segure, eu quero alguém que me deixe forte. Porém, eu sou fraca, eu sou rejeitada, eu sou abandonada, eu sou carente, eu sou insegura. Como que eu vou ter isso se eu vibro em segurança? Bingo! É o que a gente falou antes. Eu vibro, eu cocrio, eu trago pra mim mais aquilo que eu tenho. Então, o que acontece com as pessoas? Eu quero um relacionamento, é lógico, mas você é insegura, você é triste, você é traída, você é angustiada, você é insegura, você é abandonada, você é a sozinha, você vibra na solidão. Então, eu estou vibrando na solidão, eu tenho mais solidão, eu estou vibrando na traição, eu tenho, eu sintonizo pessoas nessa frequência que vai me trair. Porque eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de ser abandonada, então eu sintonizo as pessoas que estão em frequência comigo. Então, eu precisava vibrar na frequência de quem eu queria ter ao meu lado, e pra isso precisava me curar. Porque eu sabia que aquilo que eu quero não é aquilo que eu atraio, eu atraio quem eu sou, porque eu atraio aquilo que eu vi, aquilo que eu quero é 5%, 95% é o que eu estou vibrando, é o que eu estou sentindo. Mas basta 5% pra você manifestar tudo aquilo que você quer. Então, de fato, você pode sim prosperar antes de ter um relacionamento, que foi o meu caso. De fato, eu prosperei muito e depois eu decido trabalhar esse pilar da minha vida. Porém, eu preciso vibrar nas emoções e frequências que geram a prosperidade, independente de ter alguém ou não. Exemplo, sem amor próprio. Nós não prosperamos. Nós não vamos conseguir ter um relacionamento lindo se eu não me aprovo, se eu não me amo, se eu não me aceito. Porque como que eu posso querer o amor do outro se eu sequer me amo? Como que eu posso reconhecer o amor do outro sem o outro mesmo? E você cria rejeição, né? E você está criando rejeição nessa hora. e auto-rejeição. Então, cara, se você não consegue... Eu acredito assim, né? Que o universo fala... Eu te dei uma vida e você não conseguiu nem cuidar dessa vida. Você não conseguiu nem olhar pra essa vida. Como é que você vai... Você nem está provando que você consegue se amar, que você consegue olhar pra isso. Como é que você... Com qual argumento que você vai me provar que você consegue cuidar de mais uma vida? Ou se você não consegue cuidar de cem reais, como é que... Se eu te der um milhão, o que você vai fazer com esse um milhão? Então, eu acredito muito nessa lógica, sabe? Aham. Mas... E aí tem um outro... Essa é uma linha que eu também ensino e tem uma outra que é surreal. Eu acho que essa... Então, eu lembro que eu falei, né? Essa parte é a parte científica do que a gente está falando. Mas tem uma parte espiritual. Uma parte espiritual choca. Porque, olha só, vamos pensar. Qual o primeiro mandamento? Vamos lá. Amai-vos uns aos outros como a você também. Hum, que interessante. Então, significa que o que eu vim fazer aqui? Qual que é o maior mal das pessoas lá fora? É amor próprio. Olha que interessante. É amor próprio. Como assim? Fala, mãe. Amor próprio. Eu me amar, eu me aceitar, eu confiar em mim, eu acreditar em mim. As pessoas estão olhando lá fora. Eu estou... Eu quero alguém que me ame. Eu quero alguém que me cuide. Eu quero alguém que me dê segurança. Mas... Eu quero alguém que me ame. Mas eu não me amo. Então, vamos fazer uma analogia. Vamos imaginar que eu chego num relacionamento, esse que é um recipiente. Se eu não me amo, eu entrei num relacionamento como? Vazia. Eu não me amo. Então, o Ítalo, eu e o Ítalo aqui somos um relacionamento, o Ítalo me entrega a parte dele. O Ítalo me entregou a metade dele. Só que a minha está vazia. Então, eu vou falar para as minhas amigas e para todas as pessoas que eu não sou amada. Mas o Ítalo está amando na capacidade máxima dele. Da forma com que ele sabe amar, com a forma com que ele sabe entregar o amor. Mas o outro continua vazio. Vazio por quê? Porque ele não se ama. Ao não se amar, ele não reconhece o amor. Ele não compreende o amor. Ele continua carente, ele continua inseguro, ele continua triste. Porque ele não consegue reconhecer o amor a partir do momento que ele não se ama. Então, quando as pessoas me dizem, como que eu faço para encontrar a minha alma gêmea? Primeiro, você precisa encontrar a tua alma. Aonde ficou a tua alma? Em que relacionamento? Em que situação? Em que momento da tua vida você perdeu a tua alma de você mesmo? Quando você encontra a tua alma e você conecta ela de volta com você e você passa a se amar e você passa a se aceitar e você passa a entender que você é incrível, que você é merecedor de uma vida maravilhosa, a pessoa chega e ela soma como é os nossos relacionamentos. A pessoa soma para que você cresça do contrário. Ela tem que preencher um vazio de um buraco que você não resolveu. Então, tudo que chegar, tudo que te entregarem é pouco, porque você vai continuar carente uma vez que você não sabe e nunca se amou. Uma vez que você continua se desprezando, se diminuindo. Então, se eu não me amo, eu quero com que os outros me deem e façam por mim o que eu não fiz, mas o que é o motivo pelo qual eu encarnei. mas eu quero com que o outro resolva a minha dor me amando, mas ele está na capacidade máxima. Eu continuo reclamando carente porque eu estou vazia. Então, ao estar vazia, eu preciso com que o outro me cure, mas essa não é a lei da vida. E quando você joga a responsabilidade no outro, você está negando o seu crescimento, né? Porque, beleza, eu estou dando na minha capacidade máxima. Cara, eu estou aqui para resolver tudo que aconteceu, me curar da minha história, aprender com essa história. E eu não estou aprendendo porque eu estou exigindo do outro, sendo que o outro já está operando no máximo, né? Exato. Mas aí o que acontece? A pessoa não se ama. Aqui que entra o bingo da maioria das mulheres, ela aceita ser traída, ser desprezada, ela aceita o cara que tem uma outra pessoa. Por que ela aceita isso tudo? Porque ela submete. Porque ela não conhece o seu valor. O seu alto valor vem do amor próprio. Quando eu me valorizo, eu tenho um relacionamento que me valoriza. Se eu não me valorizo, eu vou ter um relacionamento que é congruente com quem eu sou, lembra? Então eu vou ter pessoas que vão me desprezar, me diminuir, vão me magoar porque eu não coloquei a pessoa no lugar dela. Porque ao eu não reconhecer o meu valor, eu permito com que ela me traste do jeito que ela quiser. Eu só posso... Eu posso dizer o seguinte, você não precisa me respeitar. Eu me respeito o suficiente para fazer com que você me respeite. Ah, mas ele não me respeite. Dane-se se ele te respeita ou não. É você que tem que se respeitar. Se você se respeita, você coloca a pessoa no lugar dela. Porque você fala para o seguinte, você pode não me respeitar, mas eu me respeito o suficiente por nós dois. Eu não permito com que você faça isso. Mas você só consegue ter uma postura de confiança, ser uma grande mulher, um grande homem, quando você se ama. E o grande bingo é... O grande bingo. Deus é amor. O universo é amor. O que nós somos enquanto essência. Vamos lá. Uma bolinha de amor. Eu tiro o que eu aprendi com os meus pais. Arranco esse comportamento que eu aprendi. Eu arranco aquilo que me falaram, que é como a mulher tem que ser. Eu arranco dentro de mim aquilo que me falaram, aquilo que eu aprendi. O que sobrou? Sobrou o amor. Só sobrou o amor. O amor é a conexão com Deus. O amor é a conexão com o amor. Então, se eu não me amo, eu não sou digna de ser amada. Não tem como eu. Eu vou ter um relacionamento, lógico que vou estar cheio ali fora. Relacionamentos doentes, relacionamentos machucados, relacionamentos desprezíveis. Por quê? Porque as pessoas, elas não se conhecem. Os princípios é eu me amo, me aceito, me perdoa. E quando eu perdoo os relacionamentos que eu tive, as histórias que eu vivi, eu estou pronta para viver uma nova história. Mas se eu chego num relacionamento com a minha bagagem, daquilo que aconteceu comigo, eu vou reportar nesse relacionamento não a história desse relacionamento, mas a história daquilo que eu vivi. Então, na verdade, não é a realidade. É o que os meus óculos estão enxergando em baseada na dor que eu vivi. Então, tem como a gente ter um relacionamento de felicidade? Lógico, desde que eu deseje isso e que eu queira isso e que eu primeiro, ao buscar lá fora o meu príncipe encantado, eu preciso me tornar a princesa encantada. Ao buscar a minha alma gêmea, eu busco a minha própria alma. Aonde que a minha alma ficou? Lá, no evento que eu fui traída, enganada, desprezada, traída na minha casa com a minha melhor amiga e minha alma ficou lá, minha esperança de ser feliz, minha esperança de ser amada ficou lá e eu passei a viver a vida vazia, insegura, eu vou buscar ela de volta, eu vou conectar comigo de volta e eu vou me convencer que eu sou digna de amar e de ser amada. Eu vou provar pra mim mesma que eu sou merecedora de amor, eu sou merecedora. Existe alguém, imagina eu, mãe de três filhos. O que eu pensava? O que eu poderia pensar? Lógico, durante muito tempo, eu pensei que não é o homem que vai querer uma mulher de três filhos. Só que quando a Elaine se curou, Ítalo, eu pensava o seguinte, cara, minha vida e os meus filhos é um presente pra qualquer homem. ao invés de pensar... Que ressignificação. Meu Deus do céu. eu pensava que eu verdadeiramente muitas vezes eu pensava quem é o homem. Eu tenho uma história linda. Tem uma vez que eu saí, eu usava um colar com os meus três filhos penduradinhos, né? E aí, eu lembro de estar saindo, a minha filha mais velha falou o seguinte, mãe, você tem que tirar esse colar porque se um homem se aproximar de você, ele vai saber que você tem três filhos. Aí eu olhei pra ela e falei o seguinte, filha, mas é o contrário. A mamãe está indo com esse colar porque qualquer homem que se aproximar de mim, ele primeiro precisa saber que eu sou mãe de três filhos. E se pra ele isso é um empecilho, ele já sabe. Ele já está estampado. Ele não precisa se aproximar de mim. E quando eu curei aquela Elaine ferida, né? Porque a Elaine não vibrasse mais naqueles sentimentos que levaram ela à destruição, né? Do relacionamento, dos sonhos, né? Que ela criou na cabecinha dela, eu de fato passo a falar pra mim e verdadeiramente acreditar com todas as minhas células que a minha vida e a vida dos meus filhos era um presente pra qualquer homem sobre a face da Terra. Nós éramos um presente, meus filhos são filhos maravilhosos, são um presente pra qualquer homem que eu vier a colocar aqui nesse ambiente. Eu passei verdadeiramente a acreditar não mais quem é que vai querer uma mulher com três filhos, pelo contrário, quem é o homem que merece essa mulher com três filhos maravilhosos e é um presente na vida desse homem é realmente a família que vai trazer a ele a felicidade que ele nunca viveu na vida dele. E eu passei de fato a acreditar. Você vai pra um outro lugar automaticamente. Outro lugar, nossa. Quando você acredita nisso, você vai pra um outro lugar e fatalmente é isso que vai acontecer. Olha que lindo, chorando com essa live. É, mas de fato era e de fato as pessoas elas se aproximavam e elas compreendiam esse poder. Mas o que mudou? Mudou aquilo que vibra por dentro. Aquilo que passou. Viu como é que é? Viu como aquilo que a gente falou é a maior lição da nossa vida? Não é aquilo que eu quero. É quem eu sou. Quando eu me torno essa mulher é que esses relacionamentos começam a chegar. Os relacionamentos de antes eram relacionamentos que validavam a Elaine ferida, a Elaine traída, a Elaine segura, a Elaine quem é que vai querer uma mulher com três filhos? De fato, eu sintonizava ao vibrar nisso esses relacionamentos. Então o que mudou? Mudou a minha vibração porque mudou como eu me sinto aqui dentro com o objetivo que eu tenho. Como eu me preparo pra aquilo que eu quero. É aquilo que quando as pessoas me perguntam o que eu faço pra me tornar como que eu posso cocriar ser um treinador de sucesso? Você precisa ser hoje aquilo que você quer. Você precisa se comportar e agir como se você fosse. Eu lembro que esse era o meu objetivo. Enquanto meus amigos estavam na festa, minhas amigas estavam na balada, minhas amigas estavam onde que eu estava. Se eu quero ser a melhor treinadora do país, eu preciso me comportar como se eu já fosse. Lembra? Isso aqui é o que eu quero, mas quem eu sou? Se eu quero ser, vamos pensar, se eu quero ser a melhor treinadora do país e eu já sou isso porque eu tenho que lidar no ser e não no ter. O que eu estaria fazendo no final de semana? Eu estaria na balada? Não. Eu estaria estudando, eu estaria preparando a minha aula, eu estaria trabalhando, estudando, porque eu já sou. Essa distinção é incrível, tá, Elayne? Essa distinção é incrível. Porque eu preciso ser aquilo que eu quero ter. Porque se eu estou no meu ser, eu estou vibrando e retorna mais aquilo que eu sou. e se apenas eu quero, mas me comporto como uma pessoa fracassada, uma pessoa que nunca vai dar certo na vida, eu vou ter mais disso, que é a lógica do relacionamento. Eu quero um relacionamento, mas quem eu sou? Triste, insegura, magoada, ninguém me quer, todos os relacionamentos são ruins, todos os homens traem, mas isso é quem você é, você está vibrando nisso. Existem homens fiéis, existem homens interessantes, eu sempre digo o seguinte, existem homens bem-sucedidos, alucinados e desesperados para casar com uma mulher incrível? Existe. Mas por que você não sintoniza? Porque esses homens estão numa faixa de frequência e você está em outra. Você está vibrando no medo de ser traída. Você vai ter mais traição. Enquanto esse homem quer casar e ter família, vocês não se encontram. Vocês pertencem a dois universos diferentes, totalmente duas realidades, não se encontram. Então aí vem o quê? Por que é o trabalho do Ítalo? É você sintonizar, né? Eu vou te ensinar a ser essa mulher, eu vou te ensinar como um curso de relacionamento com a minha experiência, com o meu conhecimento, eu te ajudo a sintonizar. O meu trabalho como treinadora de co-criadores de sonhos é qual é o teu sonho? Ah, o carro dos sonhos é um milhão na conta? Ok. Você precisa ser aquilo que você quer. Então eu vou te ensinar a sintonizar. Para isso, nós vamos limpar esse lixo para que você aumente a frequência. Esse que é o ponto. Nós precisamos mudar e é isso que o curso faz. O curso de relacionamento faz isso, o curso de co-criação é você de fato estar limpando aquilo que te impede de sintonizar aquilo que você deseja. Mas você falou uma coisa interessantíssima, Helene. A gente estava falando muito desse lado invisível que eu tenho um professor de Muay Thai que ele fala assim, Ítalo, se locomover não é tudo, mas é 100%. Então esse mundo invisível não é tudo, mas é 100%. Mas ao mesmo tempo, quando eu sou, quando eu sou, esse é o meu mundo invisível. E aí eu estou vibrando, eu estou sintonizando, eu estou criando, já estou criando aqui no mundo invisível, né? Só que, e aí eu vou para o fazer. Então essa é a possibilidade separada. Esse mundo é o mundo dessa dualidade, né? Direito, esquerda, gente frio, o mundo interno, eu ajusto aqui e o mundo externo. Quando eu vejo um alinhamento do mundo interior, e aí você fala, você me traz. Isso. Ítalo, eu quero ser a maior, eu vou ser, eu já sou a maior treinadora do Brasil. Ok. E o que ela faz no mundo aqui fora? Bum! Você tem que agir, tem que ter essa congruência, porque senão você... Você já ouviu aquele conto da menina da caixa de fósforo, Zelen? Não. Você conhece esse conto? Olha que interessante. E assim, esse é o jogo, né? O conto é o seguinte, é um conto de Natal, e aí tem uma menina numa rua muito fria, na véspera de Natal, e ela era, tadinha, super pobrezinha, e ela vendia caixas de fósforo, ela vendia fósforo. Aí ela, lá parada, quem que é fósforo? Alguém quer fósforo? E um frio, um super frio, e as pessoas não estão interessadas nisso, porque era véspera de Natal, a gente vai comprar e vamos se arrumar para a ceia. E ela, quem que é fósforo? Quem que é fósforo? E ela estava congelando até que ela, bum, ela acende um palito de fósforo. E ela se aquece, e naquele momento que ela se aquece, ela fecha os olhos e se imagina, ela sai daquele momento de escassez, de medo, e lá interiormente, ela se imagina numa mesa incrível, e aí aquele cheiro da ceia de Natal, e a mãe dela aparece, e elas estão vestidas lindamente, e a casa é super decorada, ela quase queima a mão porque o fósforo apaga. E aí ela ficou tão emocionada com aquilo, Elane, que ela, dum, acende outra caixinha de fósforo, e ela volta lá e a mãe dela aparece com um presente, elas estão comendo um peru de Natal, e aí o fósforo acaba, ela já liga outro, e uma hora ela se vê num alto de uma montanha, e quem aparece é a avó dela, e nesse alto da montanha ela consegue ver a cidade toda iluminada de Natal, e a avó dela aparece lá do céu como um anjo, e começa a dar a mão pra ela. E ela lembrou, nossa, minha avó tá tão bonita nessa imagem, minha avózinha já se foi, e eu me lembro que minha avózinha falou que quando alguém desce do céu igual um anjo, ela, quando alguém morre ela vira uma estrela, e aí minha avózinha saiu lá do céu e veio me ver. E aí ela, o fósforo apaga, ela acende mais um, e aí a avó dela estica a mão, ela dá a mão pra avó, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vira uma estrela. E a grande parada é a seguinte, e ela morre. E as pessoas passam perto dela, tem uma menina, ela tá congelada, sem batimento, e morre. O que eu entendo disso tudo é, ok, o mundo interior, ele é importante. Agora, nada adianta você ficar nesse mundo, nesse mundo, nesse mundo interior, se não existe essa congruência. Ítalo, eu vou ser a melhor treinadora? Eu vou pra balada? Eu vou sair? Não. Eu imagino esse mundo incrível, eu crio ele, eu vejo ele, eu quase toco ele, e agora eu vou lá construir essa ponte pra isso. O que que se entende disso? O que que se entende disso tudo? Eu uso um termo que é o micro cria o macro. O microcosmos, o mundo interior, o mundo invisível, o mundo da alma, o mundo interno, usando todas as linguagens que possam existir, da religião, a espiritualidade, a física quântica. O mundo interno cria o mundo externo. O invisível cria o visível. O micro cria o macro. É do micro para o macro. É do subatômico, é da partícula para a realidade macrocosmica que a gente vive, né? Então, de fato, é isso. É aquilo que nós visualizamos e que você, é que não é o processo de visualizar. Ah, pensar em algo cria a realidade? Não, porque eu pensei num carro e teria um 8 bilhões de carros. Morreu. Igual a moça lá do Palio de Foz, morreu. É o que você disse. É isso que nós ensinamos. Eu usei um termo, eu criei um termo, porque no dicionário não existe essa palavra. Eu criei um termo que é emocentizar. É você emocentizar o teu sonho. Emocentizar o que você acabou de explicar com outras palavras. Para eu manifestar uma realidade, aquilo que eu quero, eu preciso aumentar a frequência. Eu só consigo aumentar a frequência limpando o lixo, as crenças, reprogramando as minhas crenças, limpando numa linguagem chua, digamos, o lixo que eu carrego, a mágoa que eu sinto, a culpa que eu carrego, a tristeza, a rejeição, o abandono. O processo de manifestação, ele é um alinhamento. Eu preciso pensar, porque o pedido é iniciar na mente. E aí, a mente, ela tem um vocabulário com o universo. O vocabulário é a imagem. A imagem, os arquétipos, os arquétipos é o inconsciente coletivo de Jung. é bem interessante isso. Por que a gente tem que criar uma imagem? Porque o vocabulário, ele é inerente à vida humana. Mas nós não somos humanos. Então, qual que é o vocabulário do universo? O universo fala português? Então, quer dizer que quem quer ter um relacionamento na França e não fala português é um relacionamento só dos brasileiros? Porque é interessante pensar desse jeito. Então, amor é amor em qualquer local do mundo, porque amor é uma frequência. Então, aquilo que eu quero, eu preciso representar através de uma imagem. que é um arquétipo, uma imagem arquetípica, lá no inconsciente coletivo de Jung. Então, quando eu tenho essa imagem clara e você falou eu sinto, eu vejo, então, quando eu começo a colocar esses elementos e sensações, eu já estou no inconsciente. Então, o pedido começa na mente, que é aquilo que eu quero, mente consciente. A mente inconsciente, que é a mesma mente subconsciente, é o que vai dar o combustível. O combustível é a emoção. Eu tenho que colocar combustível aqui, frequência aqui, para que o meu carro saia do lugar. O meu carro, ok, é só um carro, mas para ele sair andando, tem que ter combustível. O combustível são as emoções. Então, basta eu sentir, sentir é colocar frequência, é colocar combustível? Não. Basta eu pensar? Não. É um alinhamento, é a congruência que você falou. Mas a congruência com o quê? Com três energias. Energia cognitiva, que vem dos nossos pensamentos, energia emocional, que vem das nossas emoções, e o grande bingo. O que faz o alinhamento, o colapso da função de onda, é a energia física, que vem dos nossos comportamentos. É o meu comportamento, que é representado pela mente cósmica, Deus, o universo, mente superior, super consciente, que colapsa a função de onda. Olha que Deus se bence, linda! Você diz, Elaine, significa que você acabou com a minha vida? Eu sempre achei que era só ficar pensando, e lá estava eu com as perninhas para os altos no sofá, achando que era só ficar aqui, visualizando. É, meu amor, não vai dar certo. Você precisa... Papai Noel não existe também, tá, minha filha? Você precisa agir como se fosse realidade. Quais são as ações, os comportamentos que vão gerar energia, que vai gerar um significado de que eu estou vivendo isso, que eu estou agindo, que eu estou indo em direção aos meus sonhos? É o que a gente faz. Nós temos nossas metas, nossos sonhos temos. Nós vibramos na felicidade de fazer aquilo que a gente faz, na alegria de um depoimento, de um resultado? Sim, mas o que nós fazemos todos os dias? É o que nós estamos fazendo às 21 horas da noite de hoje. Nós estamos agindo, e agir em direção aos nossos sonhos é o que faz com que as nossas metas todos os meses e todo momento sejam batidas. Nós não estamos esperando, visualizando, sermos aquilo que desejamos ser. Nós estamos pensando, sentindo e agindo. Agindo é o que nós estamos fazendo nesse momento. Porque, de fato, a gente precisaria estar aqui? Nós temos família, nós temos filhos? Não. Mas por que nós estamos? Nós estamos porque queremos ajudar o próximo? Sim. Nós estamos porque esse é um alto trabalho? Lógico. O nosso propósito, nossa missão de vida é linda, porque nos permite viver um propósito que, além de ser a nossa profissão no qual nos formamos e estudamos, ainda podemos acordar de manhã com o propósito de viver a nossa própria profissão, servindo e ajudando as pessoas, que é o que nos faz fazer essa live. Mas esse é o nosso trabalho? Sim, isso é lindo. E eu deixo isso claro o tempo todo. É um propósito de vida lógico. Nosso conhecimento nos permite servir e ajudar as pessoas com nossas histórias, com as nossas experiências, com aquilo que pagamos e estudamos, tanto para ser quem nós somos. Mas também esse é o nosso trabalho. Igual o advogado, o médico, o vendedor, também é o nosso trabalho. E é um trabalho tão lindo, tão gratificante, que nos faz querer estar aqui, servindo e ajudando. É lindo. Então, aí que se encontra a paixão por aquilo que fazemos, a paixão por servir e ajudar, que é nosso business, claro, é o que mantém centenas e dezenas de empregos todos os meses, com muita honra. Mas é mais, passa a ser mais do que isso. Passa a ser, você está aqui às nove horas da noite, pela paixão que você tem pelo teu trabalho, de querer mudar a vida das pessoas, transformar as pessoas, que seja uma palavra que elas ouviram, ou elas simplesmente perceberem que existe um caminho, que existe uma forma de você fazer tudo isso de uma forma tão simples e fácil, aprendendo com quem fez o caminho, que é o nosso trabalho. Então, nós estamos pensando os nossos sonhos? Sim. Nós estamos sentindo? Sim. Nós estamos agindo? Lógico. Por isso que nós somos a diferença que faz a diferença no mundo. E as pessoas querem aprender como se faz isso. E aqui, em minutos, eu acabei de mostrar como que a gente faz. Por isso que nós estamos do outro lado da tela. Nós estamos de forma simples, né? Exato. Por isso que nós estamos do outro lado da tela. Porque nós temos sonhos? Lógico. Mas nós, com o nosso conhecimento, aprendemos a cocriar e a manifestar o que nos torna aptos de ensinar algo para as pessoas, né? No qual a gente fez aquele caminho, conseguimos um resultado extraordinário e a pessoa pode percorrer esse caminho sem os erros que nós pagamos o preço realmente para aprender e para nos tornar quem nós nos tornamos. É isso. Eu acho lindo realmente esse alinhamento. Isso é o emocional usado. E quando a pessoa está alinhada e não cocriar? Ela não está alinhada em primeiro lugar. Quando você está alinhada você cocria. Você pensa e cria, pensa e cria. O que te impede a tua crença? Sempre é. O que te impede é a crença que vibra na polaridade contrária. Eu quero um relacionamento mas vibro na falta. Não está alinhada. Não está alinhada. Então eu vou sintonizar o trácio. Eu vou sintonizar as pessoas que vão validar. Uma coisa bem interessante que eu vou dar um exemplo porque as pessoas amam isso eu quero que você comente também. Olha só que interessante. Se eu sou carente imagina uma pessoa que sofre de carença afetiva. Todo mundo é um nível vibre isso. Para você não vibrar você tem que ter muito autoconfiante muito amor próprio muita segurança mas mesmo assim você vai ter um nível dentro de você então cada pessoa com o seu nível. Beleza. Eu quero um relacionamento de amor de confiança de segurança porém eu vibro na insegurança na carência afetiva na traição nos ciúmes no medo ok. Essa é a minha vibração. Quando eu fali financeiramente eu me separei enfim passei por todo o meu processo com as crianças pequenas por morar dentro do meu escritório o que eu queria todos os dias da minha vida? Ser rica ser próspera mas quem eu era durante 23 horas e 45 minutos do dia? Eu era pobre miserável angustiada e totalmente totalmente pobre não vai não vai exato eu passava o dia inteiro preocupada com as contas angustiada preocupada desesperada mas eu queria ter riqueza e sabe o que me chama atenção? Você estava focando no ter 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 exato e a minha presonância de vibração durante o dia inteiro era dívidas dívidas contas o que você quer? Dinheiro e o que você está focando? Nas contas então você quer contas para pagar ou você quer dinheiro? Então foca no dinheiro mas a gente está lá olhando para as contas para pagar é a mesma coisa com relacionamento então a questão é se eu tenho se eu quero um relacionamento mas eu estou aqui vibrando na carência então vamos lá eu estou aqui repetindo para as minhas amigas todas as decepções que eu tive nos últimos meses com as pessoas que eu conheci repetindo a história da pessoa que me traiu que eu me separei ou seja a predominância da minha vibração é a memória que eu acesso toda vez que eu vou ao passado talvez alguém aqui não sabe disso porque isso é neurociência toda vez que eu visito o passado e eu reconto a dor que eu vivi e senti eu estou criando potenciais futuros para viver aquela história novamente uma vez que a nossa mente não compreende o que é realidade de imaginação agora na nossa no universo passado presente futuro eles estão entrelaçados não existe olha que teste legal para todo mundo que está nos assistindo onde fica o passado Ítalo onde fica teu passado me mostra com a tua mão onde fica teu passado lá atrás para você lá atrás perfeito teu futuro está onde? na frente na frente perfeito para vocês gente respondam aí onde está o teu futuro não tem certo e errado onde está quando você pensa no passado para onde que você olha para onde que é representado onde que está a representação do passado aonde que está a representação do passado para mim enquanto eles respondam é diferente do teu o meu passado está na minha esquerda meu futuro está na minha direita essa é a minha linha do tempo mas para muitas pessoas é como a tua e não tem certo e errado é apenas a representação mas tu viu como a gente consegue encontrar aonde está o meu passado opa o meu passado está aqui o do Ítalo está ali atrás ok ó o da colega aqui está na esquerda não está tem pessoas que nem sabem apenas eu quero falar o seguinte a representação do passado presente presente é aqui para mim passado é aqui futuro é aqui para o Ítalo é passado é atrás futuro é na frente tem muitas pessoas que tem essa representação para mim não para mim o passado está aqui beleza a nossa representação humana passado então para mim está aqui futuro está aqui e para o universo aonde está o passado olha que grande bingo olha que live de um milhão de reais aonde está o passado para o universo aonde está o futuro para o universo não existe o universo é atemporal só existe agora então se agora eu visito o passado e revivo algo que eu senti e só existe agora para o universo e agora está acontecendo isso bingo isso aí eu criei o futuro exato qual é a diferença Ítalo de eu visitar a traição do passado agora eu estou lá visualizando isso contando para as pessoas que ele me tirou isso que ele fez isso comigo que eu peguei ele fazendo isso isso é tão real isso é tão nada porque isso é tão real porque se você não é incomum você visitar essas histórias e cair lágrimas na hora você já está criando alto na hora e essa é a prova científica do que nós estamos falando então ó numa cena eu estou revisando o ano passado e na outra estou cocriando na casa dos sonhos para a mente qual que é a diferença o que que é sonho e o que que é memória não existe todos os pensamentos são sonhos você cocria quando você reclama você cocria quando você agradece bingo quando eu estou reclamando e falando mal do outro eu estou criando a minha realidade porque eu que falei fui eu que senti fui eu que projetei aquilo se projetei e saí de mim volta pra mim não tem o outro então a minha mente não tem mecanismo de diferenciar o que é real o que é imaginação as mesmas redes neurais vão ser ativadas quando eu acesso uma memória e quando eu crio um sonho não existe diferença então eu estou vibrando nas memórias que eu sofri e vivi e essas memórias estão criando os relacionamentos que eu estou acessando até o momento em que eu mudo tudo isso até o momento que eu me torno quem eu quero ter aqui está voltamos pro início da live por que que eu atraio quem eu sou e não quem eu quero porque aquilo que eu vivo traz mais daquilo que eu estou emitindo e aí o ponto que eu havia colocado que eu vou te devolver a pergunta logo se eu vibro na solidão na carência ok olha só que lindo Elaine vibrando na carência vamos imaginar que isso aqui é um campo eletromagnético tá ok aqui existem oito bilhões de pessoas no planeta quem que eu vou acessar quem 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 eu sou perfeita claro perfeita pra isso exato se eu estou vibrando carência e insegurança eu semelhante atrás semelhante eu sintonizo o homem a mulher o relacionamento não existe erro não existe erro no universo isso não existe erro tá tudo perfeito olha o grande bingo que eu vou te devolver a pergunta se eu se eu sofro de carência e insegurança eu sintonizei o traste que é inseguro eu adorei esse negócio de traste eu sintonizei o inseguro carente mas se eu sofro disso eu não preciso de alguém que supra minha carência e que me sufoque de amor teoricamente sim mas eu sintonizei quem eu sintonizei quem sofre do mesmo mal que eu sofro e aí as duas pessoas estão o que elas estão de costas uma pra outra as duas reclamando as duas brigando porque as duas precisam da mesma coisa mas ninguém consegue dar ninguém consegue dar por quê? porque eu sou carente eu preciso com que alguém me ame mas essa pessoa que eu sintonizei também tem que ser amada ela não consegue dar por isso que os relacionamentos lá fora eles não se conectam porque eu estou sintonizando e validando aí o que eu vou contar para as minhas amigas tá vendo? mais um mais um que me desprezou mais um que não me quis mais um que não me deu valor não respondeu a mensagem não é que ele não respondeu a tua mensagem ele precisava com que você sufocasse ele já morreu porque você não consegue porque você precisa da mesma coisa que ele precisa olha que Deus e aí não sai disso né? e não sai disso nunca porque você aí você acaba disso e vai reclamar meu Deus do céu e como é que sai disso? aí muda a história as mulheres começam a entender caramba tem tudo a ver tem tudo a ver é total eu vibro eu sintonizo mais daquilo que eu sou aqui uma pessoa falou e os opostos se atraem os opostos se atraem a mesma coisa que semelhante atrai semelhante por quê? mas como assim os opostos se atraem? não é os opostos se atraem os opostos se atraem inconscientemente porque olha só vamos imaginar que eu sou uma pessoa que eu sou super comunicativa mega comunicativa e eu sou tão comunicativa que uma pessoa parada ela me irrita ela me irrita tanto que é incrível como eu sintonizo essas pessoas eu não sei o que eu tenho que eu sintonizo esses caras que não tem nada a ver comigo por quê que eu sinto? ou ele não é meu oposto é os opostos se atraem mas onde está o oposto? ele é a vibração semelhante a que eu estou vibrando não é o semelhante atrai o semelhante o oposto aqui ele é aquilo que eu estou repudiando aquilo que eu estou negando aquilo que eu estou resistindo então de fato inconscientemente eles são semelhantes sim conscientemente eles são opostos mas lá na partícula do micro para o macro eles são iguais né? muito bom surreal é assim eu tirei de tanta coisa de tanta o que eu tiro dessa nossa live de tantos ensinamentos e olha quem conseguiu acessar todo o conhecimento que está aqui cara a gente revelou revelou a fórmula de forma simples primeiro o ensinamento é não existe coincidência tudo é perfeito ruim ou bom tudo é perfeito é deucidência e outra coisa é eu penso como é? eu conecto e eu vou para a ação é isso? é exatamente isso essa é a fórmula e assim para a gente finalizar esse papo surreal pode falar três perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos que a gente consegue identificar o que você falou eu preciso pensar então o que eu quero? essa pergunta o que eu quero? eu quero um relacionamento o que eu quero? o que eu verdadeiramente quero se eu tenho que pensar naquilo que eu quero? ok? essa pergunta então eu crio uma imagem o que eu quero? ok gente, a Elaine falou o que eu quero não é o que eu não quero mas eu não quero se trair eu não quero é o que eu quero o que eu quero perfeito o que eu quero aqui tem um detalhe o que eu quero é apenas para fazer a curadoria do teu sonho porque se eu quero muito alguma coisa eu estou vibrando na falta se você quer porque você não tem eu sou eu sou é a frequência de alinhamento eu já sou isso se eu quero eu não tenho agora o que eu quero é a pergunta que eu faço para a minha mente para fazer clarificar clarificar exatamente a curadoria daquilo que eu quero quando eu vou para o sentimento existe um troque muito legal eu projeto a imagem daquilo que eu quero viver e eu faço uma pergunta o que eu estou sentindo? qual é a pergunta? o que eu estou sentindo? se eu estou aqui vivendo o relacionamento dos meus sonhos por exemplo eu criei aquela imagem imagem que simboliza eu pergunto o que eu estou sentindo aqui dentro? o que eu estou sentindo abraçada com esse relacionamento? e o sentimento vai vir o sentimento de amor de confiança de segurança você vai sentir eu vou passar a perceber aquilo que eu estou sentindo e olha só que lindo a pergunta da energia física qual é? o que eu posso fazer? olha que lindo o que eu posso fazer diferente de tudo que eu fiz até hoje? que simbolize que eu estou caminhando em direção ao meu sonho o que eu posso fazer diferente da Elane que eu fui até hoje o que eu posso fazer diferente de quem eu fui até hoje que possa simbolizar que eu estou alinhada com o meu sonho o que eu preciso fazer? eu tenho que mudar? eu tenho que ter ações que eu nunca tive? por exemplo eu faço isso pra mim quando eu tenho uma meta muito grande eu tenho uma meta um X valor que eu quero conquistar um número de alunos que eu quero pra um curso meu ok vamos lá o que eu quero? isso 10 mil alunos num curso ok que imagem simboliza Elane que você conquistou isso ok a hora que eu conseguir ancorar uma imagem eu pergunto o que eu estou sentindo imagina eu sentir olhar pra uma imagem que eu conquistei os 10 mil alunos naquela turma quando eu pergunto pra mim o que eu estou sentindo o que eu sinto? eu me arrepio inteira pra mim automaticamente eu estou arrepiada vibrando como se fosse realidade mas agora vem o grande vindo e aí eu pergunto Elane o que você precisa fazer diferente de tudo que você fez até hoje para conquistar aquilo que você quer porque para conquistar aquilo que você quer você vai ter que agir diferente do que você fez até hoje que ações você decide fazer agora diferente de tudo que você fez que vai te direcionar e te levar a conquista do teu sonho e aí é nesse momento Ítalo que eu decido ações ações que eu não faria se não tivesse essa meta vou dar um exemplo que vai acontecer agora nos próximos dias as pessoas vão ver isso eu vou passar a gravar com frequência para o meu canal do Youtube nunca fiz isso eu nunca quis pagar esse preço nunca fiz nada no mundo me convenceria eu tenho uma aula sobre isso eu vou mandar pra já ah que legal beleza o universo já está alinhado já então nada no mundo me convenceria a pagar esse preço eu sempre quis me divertir fazendo o que eu faço vou gravar quando eu quiser e se eu quiser sempre foi essa nunca quis ter de amarrar com compromissos mas olha que interessante se eu tenho uma meta uma meta que eu determinei que eu estou vibrando nela mas se eu preciso alcançar uma meta que é o dobro do que aquilo que eu fiz anteriormente eu vou conquistar isso apenas pensando e sentindo não eu preciso ter ações e comportamentos diferentes que eu fiz para que eu possa conquistar então Elaine que comportamentos diferentes do que você fez até hoje você pode se comprometer e fazer agora que vai te levar em direção a conquista desse sonho que você deseja e nesse momento eu decido ações que me levam em direção a esse sonho e aonde que está o ponto X a todo momento que eu estiver executando essa meta eu vou me sentir muito 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 orgulho de ser quem eu sou eu vou me sentir orgulhosa eu vou me sentir feliz eu vou me sentir eu vou sentir aquela satisfação de estar agindo eu esqueci do sonho porque o caminho passou a ser a diversão porque aquela é a ação que está me levando é impossível eu não conquistar porque eu estou agindo e ao fazer isso todos os dias eu me sinto digna merecedora daquele sonho bingo eu me sinto merecedora daquele sonho olha que lindo porque a maioria do sabotador de todas as pessoas é falta de merecimento e a partir do momento que eu me divirto com o caminho a partir do momento que eu me divirto no meio do caminho é a jornada é a vida Elaine qual o sentido da vida? duas perguntas que finalizam o que eu estou dizendo Elaine qual o caminho da prosperidade? vamos falar para encerrar a live o pessoal fica até o final morrendo de curiosidade qual o caminho da felicidade? qual a frequência que te leva a felicidade? vamos responder essa e eu deixo uma outra qual o caminho da felicidade? essa é feliz se você for feliz todos os dias na jornada a felicidade é o caminho certo qual o caminho da riqueza? ok a gente conta para encerrar a live existe um caminho que se eu estiver agindo todos os dias naquela frequência naquele comportamento infalivelmente não existe nenhuma possibilidade sobre a face da terra de eu não ser rica de eu não ser própria de eu não viver na abundância qual é o caminho da riqueza? existe uma frequência que ao vibrar nessa frequência nessa emoção não mata porque isso não é motivação é lei leis são imutáveis é lei total elas não mudam elas são leis para mim para você e para 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra não interessa acreditar ou não goste você ou não essa caneta vai cair se eu soltar goste você ou não eu adoro fazer uma brincadeira com isso que é a seguinte imagina que a Elaine ela subiu no alto de um prédio de 15 andares mas eu sou a bambambam da cocriação na realidade eu sou muito positiva eu sou extremamente muito positiva então gente eu e o Ítalo estamos no alto de um prédio de 15 andares nós somos pessoas como vocês estão vendo felizes positivas nunca acontece nada de ruim com pessoas positivas e a gente decide se jogar desse pé de 15 andares alguém aqui cogita a hipótese que a gente poderia se machucar ou morrer alguém cogita a hipótese que alguém com uma mente forte como nós poderia morrer aí entra o que? entra a lei da gravidade sim a gente morreria independente da bondade que existe no nosso coração ai meu Deus sensacional claro que não sim a gente sairia voando mas existe a lei da gravidade é impossível a gente não morrer ou sair voando porque a lei ela vai ser a lei da gravidade vai funcionar pra mim e para o Ítalo como pra qualquer pessoa sobre a face da terra isso é muito legal né? como você falou a caneta cai 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 pra mim por mais positiva que eu seja porque aí entrou uma nova lei existe a lei da vibração a lei da potencialidade pura a lei todas essas leis existem mas também existe a lei da gravidade né? então uma lei vai complementando realmente a outra ó antes da gente finalizar então dois acordos que a gente tem com ele o que que é o traste e a trasta né? pra gente deixar isso aí é lógico e qual que é o caminho da riqueza infalivelmente o caminho pra todo mundo conquistar riqueza prosperidade automaticamente vibrando aí relacionamentos estão garantidos muito bom e fala do traste da trasta pra gente finalizar então a historinha do traste da trasta é apenas uma metáfora né? porque não existe o traste a gente acha que é o traste a gente acha que alguém é do mal a gente acha que alguém é falcatrua porque a pessoa que nos enganou que nos traiu que nos feriu mas a verdade o que existe por trás disso somos nós cocriando os nossos atores a nossa realidade de acordo com aquilo que nós estamos vibrando aquilo que nós estamos temendo aquilo que que nos angustia né? então por exemplo eu conto uma história que é o seguinte imagina que você foi pra uma balada e lá existe um traste o traste é o cara que trai que não quer nada com nada ou que não vai te ligar no dia seguinte mas existe cem cem homens pra casar cem caras bem sucedidos que estão aí em busca de uma esposa querem ter filhos querem comprar lá a casa junto com a esposa ok todas essas pessoas estão na balada e lá está você você está o que? vibrando no teu campo o teu campo é o que? ah, ninguém me quer ninguém me ama mais pessoas que vão não aguento mais é melhor eu ficar sozinha meu grande amor nem nasceu ainda tô lá com as minhas né? minhas frasezinhas decoradas as minhas eram homem trai homem machuca eu ganho dinheiro mais rápido sozinha homem me atrapalha era incrível que eu tinha essa homem me atrapalha o que que acontecia toda vez que eu saia com um homem ítalo? ele atrapalhava a minha vida olha que coisas imensas aconteciam estava lá eu no encontro romântico quando eu simplesmente esquecia meu iphone última geração no uber aquele homem tinha que atrapalhar a minha vida a minha criança era uma profecia autorrealizável lá estava eu com um blazer milionário no meu encontro maravilhoso e o meu blazer era esquecido no restaurante um prejuízo danado porque aqueles homens tinham que validar a crença de homens atrapalham é só sair com o homem que acontece isso né? ou seja certamente o que aconteceu comigo não acontece com nenhuma outra mulher por quê? porque era a minha crença era a minha então pra eu poder ter um relacionamento eu tive que mudar a afirmação que era eu posso ganhar dinheiro mais rápido ao lado de um homem interessante porque a minha era o quê? eu ganho dinheiro mais rápido sozinha se eu continuasse com essa crença eu não queria casar lógico então eu precisava reverter aquelas convicções e afirmações que eu acreditava como verdade homem me atrapalha e aí eu passei a entender que um homem interessante um homem legal ele poderia me ajudar a crescer mais rápido ao contrário que me atrapalha o que era me atrapalhar? cara, de noite eu tenho que estudar eu não posso dar atenção pra ninguém eu não posso ter um relacionamento aqui dentro porque o homem me atrapalha ele vai me atrapalhar atrapalhar o meu progresso meu crescimento meu dinheiro minha prosperidade e aí eu tive que inverter e entender estando ao lado de alguém interessante essa pessoa ela me daria o suporte pra eu continuar crescendo me ajudando a prosperar e crescer cada vez mais olha que incrível, né? que é mudar as tuas convicções mudar as tuas crenças então, lá chego eu na balada vibrando nas minhas emoções de que ninguém me quer homem trai não me liga no dia seguinte então eu vou até o banheiro lá estou indo eu com o meu campo meu campo chega primeiro por sinal, tá gente? o campo chega a 4 metros primeiro uma das informações que eu tenho é com o Instituto Heart to Math da Califórnia que foi o primeiro instituto no mundo a divulgar as comprovações o experimento científico sobre o poder do nosso coração nosso coração é 60 vezes eletricamente maior e mais potente do que o cérebro e magneticamente 5 mil vezes mais poderoso e mais forte do que o nosso cérebro então estou indo eu lá para o banheiro meu campo eletromagnético vai primeiro porque ele está a 4 metros na minha frente e eu já vou sintonizando eu vou sintonizando as pessoas que vão me olhar e me achar gata né? eu sei que eu sou linda mesmo ou é minha vibração aqui que está sintonizando as pessoas interessantes e de repente eu olho para alguém e eu falo meu Deus me apaixonei me apaixonei de verdade vou casar com esse cara quem é esse cara? esse cara é o Trash o cara é o Trash esse cara é o Trash mas eu passei indo para o banheiro por outros 100 homens que queriam casar o que aconteceu? eles não me viram olha eles não me viram eu estava invisível aos olhos de todos esses homens por quê? porque minha frequência não é compatível vamos só fazer um adendo vamos pegar um exemplo semelhante lá estou eu numa parada de ônibus mexendo no meu celular com a minha luz viton na parada de ônibus quem já viu essa né? minha luz viton na parada de ônibus mexendo no meu iPhone 12 na parada de ônibus louca nunca vai ter uma luz viton na parada de ônibus né gente? nunca lá estou eu com a minha luz viton e o meu celular 12 na parada de ônibus lá estou eu conectada no meu WhatsApp aqui e mais duas pessoas já com o seu radar cuidadoso com medo de ser assaltado o assaltante chega na parada de ônibus ele assalta as duas pessoas e ele vai embora e eu? ele não me viu ele não me viu por quê? porque eu estou em outra dimensão e teoricamente eu não estou vibrando no medo de ser assaltada eu estou vibrando numa outra faixa de frequência então de fato ele não me vê e esse exemplo também acontece com os relacionamentos aqueles homens todos supostamente buscando um relacionamento que estão prontos para casar que é o que eu quero conscientemente não me viram eu me torno invisível para eles né? ao mesmo tempo aquela pessoa que está compatível para fortalecer as minhas crenças e a minha profecia autorrealizável é a pessoa que de fato eu sintonizei e que eu vou me apaixonar lógico e eu vou sair com essa pessoa e no dia seguinte ela não vai me ligar porque ela só está para validar agora quem tem esse traste? esse traste ele não é um traste aí que vem a explicação ele simplesmente é um homem que ele se separou há uma semana ele tem uma mulher louca uma mulher uma ex-mulher maluca louca desesperada que se ele pensar em namorar com alguém ele vai morrer então ele quer ficar com as pessoas ele quer ter um relacionamento ele quer dormir com a pessoa mas ele não quer casar ele não quer namorar porque ele ainda tem uma situação com uma doida aqui para resolver então esse é o cara que ele é traste apenas no rótulo mas ele é um cara feliz é um cara que simplesmente está na liberdade mas ele não pode assumir um relacionamento porque tem uma doida aqui né? no paralelo entendeu? se ele assumir um relacionamento essa doida vai te dar até a visita dos filhos então esse cara vai pegar todo mundo mas não vai querer se relacionar com ninguém e viu? porque eu sintonizei ele se eu quero ter um relacionamento eu que quero ter um relacionamento sintonizei o traste porque eu vivo na frequência dele e tanta gente para você na balada vai o único traste né? o traste né? a PUC é quem sintonizou né? uma menina falou que ele era o ator que serviu para validar aquilo que eu vivo exato exato mesmo e para a gente finalizar e assim já quero te agradecer de antemão o que você fez aqui esse papo aqui é uma aula não é um papo é uma aula isso aqui é um isso aqui tinha que dar um curso só a riqueza do que a gente falou quero agradecer sua generosidade e eu queria que você não vai deixar acabar com essa live sem me falar a pergunta da prosperidade pelo amor de Deus eu já estou doido aqui muito bom deixa eu só responder o que o pessoal perguntou e o que é atrasta? quem é que eu falei que eu era atrasta? eu era atrasta por quê? porque eu era a pessoa convicta que não queria ter um relacionamento mas eu de fato ficava e saia com quem eu quisesse mas eu nunca ia ligar no dia seguinte eu nunca ia responder a mensagem eu era literalmente atrasta que estava ali para curtir mas que de fato meu foco estava 100% voltado para minha carreira e para os meus filhos como eu viajava muito no começo eu era offline eu dependia da bilheteria da palestra para colocar comida em cima da mesa depois que eu fui para o online com um movimento bem de deixar de viajar e conseguir ficar passando a segurança que os meus filhos pequenininhos precisavam mas quando eles eram ainda menorzinhos a única forma que eu tinha de sustentá-los de fato era viajando e nós como treinadores quando que trabalhamos final de semana ao menos treinamento offline é no sábado que as pessoas vão para um curso e na minha época era assim então de fato eu era atrasta porque eu não queria ter um relacionamento e quem que eu sintonizava o cara que queria ele queria casar todos se apaixonavam então de fato então de fato eu era aquela traça que o modo de falar porque é lindo falar mas eu era simplesmente alguém focado na minha carreira e tem alguns homens que também são assim mas ele vai ficar com as pessoas ele vai se envolver com as pessoas mas ele não quer ter um relacionamento mas ele vai sintonizar as pessoas que de fato estão vibrando nessa matriz reversa eu quero um relacionamento mas vivo no medo e naquilo que eu fico acessando remoendo reafirmando aquilo que mais daquilo que eu não tenho beleza então respondendo aí porque que eu era atrasta assim como existem os homens existem as mulheres também então viram não é nada de ruim é simplesmente uma mulher focada na sua carreira mas que não vai deixar sair com alguém para jantar enfim mas está focada realmente no sucesso dela bem, vamos lá vamos falar qual que é o caminho da prosperidade qual é o caminho da riqueza a gente vai falar o caminho do amor também do relacionamento o caminho da riqueza é você vibrar abundância olha que lindo o que que significa isso a resposta vibrar abundância não diz nada mas a explicação sim olha que lindo vamos simular que olha só a ausência de abundância é o que? escassez então ou eu sou na abundância ou eu estou na escassez quando eu estou na escassez quem eu sou? vítima vítima a vítima sempre está na escassez a vítima quem que é vítima? quem aponta o dedo e culpa o outro toda vez que eu reporto ao outro a minha dor aquilo que eu estou vivendo eu deixo o poder de ser a dona da minha vida e dou o troféu para o outro tá bom aqui está o troféu você destruiu com a minha vida é aquela coisa assim ah eu tinha a Elaine mas é porque ele era meu noivo e eu ia casar e eu ia ser feliz estávamos construindo nossa casa e ele me traiu ok o que ele tem a ver com isso? não eu vou te explicar de novo é porque eu tinha um sonho de menina de casar de realizar os meus sonhos e ele simplesmente me traiu com a minha amiga me deixou com dívidas acabou com a minha vida e hoje aquilo que eu estou vivendo é justamente por tudo isso que ele fez comigo ok o que ele tem a ver com isso que eu não estou entendendo Elaine eu vou falar de novo pelo amor de Deus entenda ele acabou com a minha vida ele destruiu os meus sonhos o que ele tem a ver com isso? então peraí que eu vou te ajudar você quer me dizer que você quer me dizer que você você criou uma expectativa de que você fosse casar e ser feliz não era sempre? é então você está frustrada com ele ou com a tua expectativa? ah bom ok até a próxima sessão obrigada acabou 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 cinco anos de sofrimento acabou a vitimização acabou a terapia ou seja eu criei uma expectativa o problema é a expectativa que eu criei eu estou decepcionada com a minha expectativa eu estou decepcionada com o conto de fadas que eu criei com a expectativa que eu tinha de que aquela pessoa seria desse jeito agiria desse jeito e iria me tratar desse jeito e cada um é do seu jeito eu não mudo as pessoas eu mudo quem eu sou eu mudo eu mudo quem eu sou eu mudo aquilo que me incomoda se esse relacionamento me deixa angustiada me deixa pra baixo me deixa humilhada eu mudo a pessoa não, eu mudo eu mudo a minha autoestima eu mudo o meu amor próprio eu mudo a minha segurança e quando eu mudo aquilo não me afeta mais aquilo que está me afetando é como se você me falasse Elaine, mas a minha esposa me incomoda a tua esposa não tem poder te incomodar a tua esposa não pode te incomodar Elaine, mas então ela me irrita não, ela não pode te irritar é você que se irrita com ela é você que se incomoda com ela então o problema dela diz ô Eteo a responsabilidade o problema pode não ser nosso mas a responsabilidade é porque está na minha vida então ninguém pode me humilhar sou eu que me sinto humilhada diante de algo que alguém falou porque a humilhação está em mim mas ninguém tem o poder de me humilhar se alguém falar pra mim nossa, como ela é burra isso vai me humilhar? não por quê? porque eu me sinto humilhada se eu valido e concordo com aquilo que está sendo dito sem algum nível dentro de mim ah, como é que uma pessoa se irrita? ah, mas o trânsito me irrita a mim não então o problema é o trânsito ou é você? ah, então você se irrita com o trânsito o trânsito não pode te irritar então isso nos leva ao caminho da prosperidade se eu passo a me sentir abundante transbordando por tudo que eu tenho eu não estou no certo imagina que eu estou aqui eu me sinto transbordando de abundância da comida que eu comi é um prato de arroz puro não interessa eu transbordo de abundância é muito mais do que gratidão gratidão alicerce é muito maior porque eu me sinto abundante de ter uma casa pingando goteira e me sinto abundante de ter um grão de feijão para comer porque eu vou dormir abraçada com os meus filhos eu passei fome com os meus filhos e eu precisei fazer esse caminho de abrir a geladeira morando dentro do meu escritório e não ter comida mas se eu hoje tenho prosperidade eu precisei passar por esse caminho e esse caminho era me sentir abundante por não ter o que comer mas eu tinha uma geladeira eu tinha energia elétrica e mais do que isso eu ia dormir abraçada com os meus filhos e isso me fazia sentir uma abundância dentro de mim que nenhuma situação que nada no mundo poderia diminuir a abundância é maior do que a gratidão transbordava de abundância por ter um colchão por ter uma cama e dormir abraçada com os meus filhos mesmo eu indo dormir sem comer porque naquela noite eu não tinha o que comer a abundância cria mais abundância a frequência e o sentimento da abundância te traz mais abundância então é o caminho infalível se eu sinto abundância eu tenho uma meta de colocar 50 alunos num curso ok eu coloquei 40 mas eu me sinto abundante mas eu não realizei a minha meta e daí eu vou acordar na manhã seguinte buscando a minha meta de novo eu vou buscar de novo não importa se eu não conquistei eu acordo de manhã buscando aquele resultado de novo eu comemoro o resultado e é somente comemorando o resultado que eu tive agora me sentindo abundante do resultado que eu alcancei que eu vou ter o resultado ali na frente eu só vou conseguir abundar se eu tenho uma meta hoje na minha loja no meu negócio de faturar 10 mil e entrou 10 reais e eu tiver a consciência próspera de comemorar de gritar de me sentir abundante porque eu consegui concorda que eu estou vibrando na gratidão na comemoração e nossa mente tem um gatilho de recompensa isso é o sistema acúmplice do nosso cérebro que é um processo como se fosse um farol que ele vai é um sistema de recompensa tudo aquilo que eu sou grato volta o dobro no meu curso Ítalo a gente tem por exemplo nossa comunidade nossa comunidade é proibido de mandar perguntas ela é administrada ela é totalmente administrada ali por quê? porque eu só aceito depoimentos você nunca vai mandar uma vitimização uma pergunta pro teu colega o teu colega não tem que responder perguntas quem tem que responder perguntas sou eu sou eu a tua treinadora minha equipe treinada o teu colega ele está ali pra comemorar os teus o seu vitória porque ao comemorar e te parabenizar nós estamos ativando a mente dele o sistema de recompensa ele pode não ter conquistado nada até agora a partir do momento que ele está feliz com o teu resultado ele se coloca em posição de ter o mesmo ele se coloca em posição de receber a cocriação dele quando ele comemora porque se eu estou comemorando o teu resultado Ítalo concorda que se eu estou comemorando eu estou vibrando na comemoração não existe o Ítalo total se eu estou vibrando o resultado meu ou do outro não existe eu estou vibrando na comemoração o universo vai me dar mais motivo para comemorar então se eu estou vibrando na abundância por tudo e por cada detalhe que eu tenho que eu sou que eu vibro concorda que ao vibrar abundância o universo precisa trazer mais motivos no qual eu me sinto abundante mais abundância mais daquilo que eu estou vibrando então é lógico qual é a frequência da riqueza é abundância mas qual é o problema das pessoas eu me sinto na escassez e na falta por tudo eu estou reclamando da conta da energia elétrica da conta da energia da internet da mensagem que não chega essa live gratuita por que você está aqui gratuitamente você está pagando a tua energia elétrica da tua internet então olha que ponto de gratidão de dormir sendo grato ter o conhecimento que você alcançou então eu estou reclamando das coisas então se eu estou reclamando eu sou na polaridade contrária da abundância e é por isso que lá fora existe tanta pobreza tanta miséria porque eu estou no lado contrário a abundância é maior do que a gratidão a gratidão ela faz parte do alicerce que faz com que você possa abundar e vibrar na frequência da abundância então qual é o caminho da riqueza? é você ser abundante ao ser abundante todos os dias você vai encontrar a riqueza qual é o caminho do amor? o caminho do amor é o amor próprio ao amar você ao amar quem você é ao amar a sua vida ao amar o teu cabelo do jeito que é ao amar o teu rosto do jeito que é ao amar o teu corpo do jeito que é eu amo aquilo que eu tenho pra que eu possa modificar se eu não gosto daquilo que eu sou e que eu tenho eu resisto o que eu resisto persiste piora o que eu aceito eu mudo o que eu aceito eu transformo então eu me aceito e eu me amo ao me amar todos os dias eu encontro o amor é o caminho do amor é o caminho da felicidade porque a gente volta pro que a gente falou Deus é amor o universo é amor então qual que é a frequência que eu sintonizo o amor de Deus o amor do criador é a frequência do universo nada é impossível e o mais interessante é que não é o amor do outro não é porque não é olha como o universo é lindo é a pergunta que inicialmente nos fizeram então eu tenho que ter um relacionamento pra poder prosperar não mas você precisa se amar e se aceitar do jeito que você é se amar se aceitar se perdoar pra que você possa viver uma vida incrível Deus é tão incrível que ele não disse o criador enfim que nós temos que ter alguém mas nós precisamos ter alguém porque as nossas curas são feitas através dos relacionamentos através dos relacionamentos que nós evoluímos e nos curamos e aonde que eu aprendi isso? porque num determinado momento eu havia decidido que eu ficaria sozinha nessa vida seria mais fácil diante das dores que eu vivi até entender que ok eu tenho livre-arbítrio eu tenho poder eu tenho escolha mas a cura que eu vim fazer nesse mundo ela acontece através dos relacionamentos e ao abrir mão e ao abrir mão desse relacionamento eu também estou abrindo mão das curas que a Elaine precisa fazer aquela Elaine insegura rejeitada abandonada vai conseguir curar a alma dela de outra forma a não ser através das relações com pai mãe com irmãos com sócios com marido com filhos as pessoas que estão em nossas vidas elas são as pessoas que estão o tempo todo nos curando e isso nos torna humanos vivendo uma experiência de vida estamos somos né estamos aqui nos transformando evoluindo através dos relacionamentos é que acontecem as nossas curas que lindo que lindo e eu quero antes de devolver para você vou dar a Tati aqui a Kenia que estamos aqui maravilhosos respondendo a gente Tati linda beijo de luz é isso coisa mais linda olha foi lindo isso aqui é uma aula gente a gente tem que comercializar esse negócio aqui mas ó eu sou tão abundante a gente é tão abundante que isso vai ficar disponível de graça para vocês que essa mensagem toque vocês e receba vocês Elaine ó só gratidão você é incrível você é demais você é um fenômeno e a gente se fala em outra oportunidade muito obrigado por ter topado e o bem foi feito não tem como tirar isso que isso perpetue tá bom? gratidão de luz gratidão com muito amor obrigada pelo carinho que toda a tua audiência que me recebeu com tanto amor amor cria amor o amor que eu realmente vim aqui é muito lindo que foi o amor que eu recebi das pessoas que te seguem da tua audiência isso é muito lindo muito respeituoso porque é muito fácil a gente receber o amor da nossa audiência que nos conhece nos admiram mas quando a gente está visitando a casa do outro isso é tão bem recebido isso também é o reflexo do dono o reflexo daquilo que você ensina a essência daquilo que você passa para eles para que eles possam vibrar nessa essência ao receber ao me receber aqui com tanto carinho que meu coração fica cheinho de amor vamos fazer lá agora vamos criar um tema bem legal nos próximos dias a gente divulga para todo mundo é isso aí vou mandar aula do youtube para a Jaque para te mandar eu vou subir esse vídeo salva aí para mim que eu vou subir lá no meu canal também nós dois lá fechou manda um beijo para a família manda um beijo para todos beijo gente para todos vocês gratidão de mim gratidão com muito amor beijo 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 tchau tchau valeu Elaine